E aí turma, estamos aqui no campeonato de drift, é o campeonato irlandês esse, campeonato irlandês de drift A gente chegou um pouco atrasado, está lotado, vou dar uma virada na câmera aqui para vocês verem o tanto de gente que tem Eu deixei o microfone hoje sem o pelinho para vocês poderem ouvir o barulho do carro Vamos ver como vai ficar aqui na gravação, estou aqui com o Andressa aqui, a gente está sentado Lá na frente, fiquei um pouco chateado, porque ali na frente, perto da cerca Aquele pedaço ali que eu estou mostrando agora, tem arquibancada ali que o pessoal está sentado E na frente da arquibancada tem um lugar que é só para quem vem com cadeira, para ficar sentado Só que não tem ninguém controlando, tem um monte de gente que está lá de pé usando o lugar e não dá para pôr a cadeira lá Aí eu tive que vir aqui desse lado, mas deu certo, está dando para ver, não está tão bom quanto se eu estivesse lá Mas está dando para ver, olha o tanto de gente sentado aqui que vocês podem ver, está vendo, tem muita gente sentado aqui Aí como eu disse, estou aqui com a Andressa, vou virar aqui para vocês verem de novo Está eu e a Andressa aqui, está gostando, né? Nossa, muito da hora Acabou de ter a apresentação de um carro e eu achei legal porque tem um drone seguindo o carro, o Drone Racer É interessante para caramba Pena que dessa vez não tem nenhum telão mostrando a imagem dos drones, deveria ter Deixa eu ver se eu viro a câmera aqui de novo, daqui a pouco vai vir mais carro Acabou de passar um aqui de demonstração, só para fazer a demonstração para a galera Lembrando que essa daqui é a segunda etapa do dia A primeira já foi, a gente chegou atrasado Estou com um probleminha de saúde, estou tomando um antibiótico, um remédio muito forte Aí eu acabei dormindo um pouco mais do que devia e cheguei atrasado Mas eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e assim que começar, volto a mostrar para vocês Vamos lá, vamos curtir Lembrando que esse é o campeonato irlandês de drift, daqui uns dois meses vai ter o campeonato europeu de drift Aí o europeu é mais da hora, que é os pilotos profissionais da Europa E aqui são os pilotos profissionais da Irlanda, hoje, nesse evento E mesmo assim apareceu, olha o carro vindo lá, está vindo dois Legal pra caramba né Legal pra caramba né Eu acho que daqui dois meses é mais legal ainda né Porque daí vai ser os pilotos profissionais da Europa, esses são os profissionais da Irlanda Aí tem piloto da Polônia, da Espanha, de todo lugar Mas vai ser daqui dois meses E hoje esse aqui é o primeiro evento do ano, por isso que está cheio Olha só o tanto de gente que tem Tem muito gente, tem muitas pessoas, tem muito mais gente do que eu imaginava que teria Está muito lotado, muito, muito, muito Porque a gente está no ano de 2024 e esse evento aqui é o primeiro né Acabou de começar a primavera agora, acho que deve ter umas duas semanas que começou a primavera Hoje o tempo está colaborando, o tempo está bom, não está um céu azul, mas também não está chovendo Então por ser o primeiro evento de drift aqui do ano, está bem cheio né, como vocês podem ver O que é o homem? Pessoal, vocês já viram aquele meme lá que fala Lá vem o Marco Velho? Vamos ficar de olho aqui, logo logo vem o cara, vamos ver Vamos ficar de olho aqui pra ver se o cara vem logo Tá quase na hora já, hein Agora, ó o barulho, tá dando pra ouvir o barulho aqui do carro chegando Vamos ver Lá vem o Marco Velho O cara passou direto na curva Yeah, nice line from both drivers Dave Egan Scrubs off a little bit of angle in the chase position But he does everything right here He keeps the angle on He makes it dive on Dara Spencer He's modulating his distance here to Dara Spencer nicely Dara Spencer with a lovely line as well In the lead position Both drivers right up against the wall there from Dara Spencer Both drivers doing their best here Navigating these tough conditions Dave Egan almost straight there In order to get the proximity to the door of Dara Spencer Pushing him across the line once again in the United Duke That he sat into pretty much for the first time on Friday there So, Eddie, I don't know Right on the back bumper of Slayer E36 BMW Can he maintain drift behind him? Can he lift or break it? Oh, he can't, he can't, he can't, he's in place He can't keep the Corvette slow enough He hooks the E36 coins Listen to the VX in there Aaron Brain knew all he can here in the lead position Look at the pace of the Corvette here, Eddie It's David versus Goliath in terms of cars Maybe not in terms of driver But in terms of car speed there, Eddie It was always going to give me entertainment value And sure enough the Corvette could not be held back Yeah, look, I was a little bit distracted Just as they entered there I didn't quite catch it There, he didn't quite cast it